Como, então, você vai adquirir experiência prática? Para você adquirir experiência, para você adquirir bagagem no campo de batalha da construção, você vai ter que conseguir, pelo menos, um cliente. Você conseguindo o seu primeiro cliente, você vai começar a criação do seu portfólio. Começando a criação do seu portfólio, vai ser muito mais fácil conseguir os próximos clientes. E só um adendo, se você tem dificuldade para conseguir cliente, eu tenho um módulo que chama captação 2.0 dentro do Loft, onde eu ensino como você pode captar cliente de maneira extremamente prática, sem sair de casa, sem ficar postando conteúdo em rede social, sem ficar gravando vídeo, você vai conseguir captar muito cliente. Vai ser uma chuva de clientes, na verdade eu chamo de imã de clientes. E não tem como você aplicar o captação 2.0 e não conseguir nenhum cliente. Você vai ver que é possível sim. Eu não coloquei nenhuma print aqui, mas nos outros vídeos anteriores, eu coloquei print de vários alunos que conseguiram clientes aplicando captação 2.0 imã de clientes. Então, bora lá. Eu vou te mostrar agora como você vai adquirir experiência. Pensa aqui comigo. Você captou o seu primeiro cliente, você vai fazer o projeto para esse cliente. Se você não sabe projetar, você tem que encontrar quem saiba para ele poder projetar para você. Isso se chama terceirização ou delegar tarefas, delegar atividades. Então, você não precisa saber projetar. Em vídeos anteriores eu já explico como você pode lidar com isso. Beleza. Você conseguiu o seu primeiro cliente, fez o projeto, alguém fez esse projeto. Então, você vai ser responsável por essa construção. Mesmo que você não seja contratado para acompanhar a obra, para você dar palpite, para você acompanhar o correto andamento, para você dar soluções na obra, você ainda assim tem que, pelo menos, fiscalizar. Pelo menos, fazer algumas visitas no local da obra de forma que você verifique se a construção está sendo feita de acordo com o projeto aprovado. Fora que você precisa também preencher a PLS, que é a planilha de medição que nós, engenheiros e arquitetos, precisamos preencher todo mês. Todo mês nós precisamos preencher a planilha de medição de obra. Então, se você precisa visitar a obra de uma forma ou de outra, porque você é o responsável pelo projeto e também pela execução, provavelmente, por que não acompanhar essa obra? Por que não aprender com essa obra? Se você está ali dentro da obra, por que você não aproveita para conversar com o pedreiro, para tirar dúvida, para ver todo o processo construtivo, para ver como é feita a execução da ovenaria, para ver como é feita a execução dos pilares, para ver o que é uma viga de respaldo, para ver como faz uma viga de respaldo, para ver como enche o pilar, se ele faz igual em prédio, que ele monta os pilares primeiro para depois erguer as paredes, ou se ele ergue as paredes para depois encher os pilares e usar as paredes como forma. Então, você vai ter esse senso crítico, você vai observar todos os detalhes construtivos nessa obra que você agora é responsável, desse seu cliente, e você vai começar a aprender nessas obras em que você é responsável. Aprender como, Lucas? Você faz essas visitas diárias. Se possível, vai todo dia na obra, conversa com o pedreiro, conversa com o carpinteiro, conversa com o serralheiro, pergunta, faz pergunta para eles, não chega de forma arrogante na obra, achando que você entende tudo, porque se você saiu da faculdade cru, você não vai saber mais do que o pedreiro. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Então, chega na humildade, fala que você quer aprender com ele, fala que é a sua primeira obra e que você quer aprender com esse pedreiro. E já vai escutando isso que eu vou te falar. Pedreiro, carpinteiro, serralheiro, eles amam ensinar você, ok? Por mais que alguns sejam um pouco arrogantes, vão tirar um saco, tá? Vão zoar um pouco você, pode ser que isso aconteça, mas esse pessoal, eles gostam de ensinar. E provavelmente eles vão fazer um desenho na terra para te explicar algum conceito da construção. Sempre tem esses desenhos na terra, tá? Eles pegam o dedo, pegam um galinho e começam a fazer desenho na areia ou na terra. Isso sempre acontece. E você vai aprendendo com esse pessoal que está na obra. Eu estou falando de todos esses operários aqui. Eu falo operários porque tem muita gente, tá? Não tem como falar que é só pedreiro. Basicamente, todos esses trabalhadores aqui, se eu esqueci de algum, foi por distração, ok? Mas tem muitos trabalhadores que vão em uma mesma obra, desde pedreiro e servente até o pintor, azulejista, encanador. Ou às vezes o pedreiro é o próprio encanador e é eletricista, é também o carpinteiro da obra, geralmente é, ok? Então você tira a dúvida e vai aprendendo com esse pessoal, além de acompanhar a obra e identificar todos os detalhes construtivos de uma construção. Você vai precisar disso, porque você vai fazer visita constante às obras de seus clientes. Opa! Gostou desse corte? Eu espero que sim. E se você quiser assistir ao vídeo completo, eu vou deixar ele aqui ao lado. Ou então na descrição desse vídeo aqui embaixo. É só clicar e assistir ao conteúdo completo. E não se esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Valadão e fui!